Boa noite, boa noite, tudo bom? Pessoal entrando aí, daqui a pouco Cezinha manda um oi pra gente. Pessoal entrando aí, Cezinha, se você estiver me vendo já aqui, Cezinha tem uma experiência com o Instagram que vocês não acreditam, a experiência dele, a experiência de lançar um foguete pra Júpiter é a mesma coisa, mas ele vai conseguir, estou esperando aqui ele dá um oi, oi Gi, tudo bem? Daqui a pouco ele manda um oi aqui e nós vamos, eu anotei algumas perguntas, vamos ver como é que ele se sai, ele falou que anotou perguntas pra mim também, eu estou esperando, Cezinha dinossauro, aí ó, pegou e ele ficou bravo que eu chamei ele de Cezinha dinossauro. Dinossauro vem envolvido com experiência, sabe, viveu muitos anos, sabe das coisas, então eu estou esperando ele dar um oizinho aqui, eu já mandei um WhatsApp pra ele agora dizendo é agora, enquanto ele não escrever oi aqui nos comentários, eu não consigo enxergá-lo e convidar ele pra dentro. Boa noite pra todo mundo que está chegando aí agora, vamos ver o que o Cezinha conta pra gente, lá vem o chuchu, MTR Brasil Oficial escreveu aqui, lá vem o chuchu, Cezinha é o chuchu, né? Vamos Cezinha, manda um oi aqui nos comentários pra gente começar a bater papo aqui, estou esperando, tá? O pessoal está me ouvindo direitinho aí, né? Fala Grilo! Cadê o homem, gente? Eu estou aqui de olho nos comentários aqui pra saber se ele já manda um... Pascoalito está aí, Pascoalito daqui a pouco ele vem aqui. Cezinha, está difícil aí o Instagram? É só escrever nos comentários aqui o oi que já... É que ele está longe, cara. Deixa eu ver se ele está no... Se eu encontro ele aqui. Vamos ver se eu... Cezar... De... Gréz. Procurar... Não, vou precisar que... Cezinha, vou precisar que você me manda um oi aqui, cara. Enquanto você não me mandar um oi aqui, eu não consigo te chamar, porque eu te procurei na listagem aqui... E não te achei. Cacá, fala pra ele que é no celular e não na máquina de escrever. Então, ele criou o Instagram ontem, gente. Eu falei, Cezinha... Aqui, eu vi teu oi, Cezinha. Estou mandando um convite pra você agora. Já mandei, Cezinha. Vamos ver. É pra estar aparecido já pra você aí. E aí, vai entrar. Aí, Cezinha! Funcionou, cara? Não sei como. É que meu filho teve que vir aqui, cara. Se não... Mas por que que demorou assim? Você não estava se encontrando? Como é que é? É muita tecnologia. Ah, Cezinha, Cezinha. Ah, é o seguinte, cara. Antes de mais nada. Primeiro, eu preciso te agradecer por ter aceitado. Você que é um cara super integrado com as novas tecnologias do mundo moderno. Eu queria te agradecer por estar fazendo parte dessa live e te explicar, que eu nem te expliquei. Então, eu já comecei essa live no dia 20 de março ou por aí. Assim que começou esse rolo todo de quarentena, eu pensei, cara, eu precisava fazer alguma coisa pra ajudar. Ajudar esse povo todo aqui que é doido por arrancada, que gosta de carro, que assiste, curte, tudo que dá. Ah, então eu precisava fazer alguma coisa pra ajudar e mantê-los entretidos aí por uma hora por dia. Então, todo dia, durante a semana, uma hora por dia, eu convido alguém pra ficar batendo papo aqui e conversando e falando de carro, falando de histórias do passado. Então, todos os teus amigos do passado já passaram por aqui. Tem muita gente ainda pra vir. Uma live de 24 horas, é isso mesmo? É uma live de 24 horas, é isso aí. E aí todo mundo, chama o Cezinha, chama o Cezinha, chama o Cezinha. Você é uma pessoa muito querida ainda, ainda, e continua e vai ser durante muitos anos no meio da arrancada, muito conhecido por tudo que você fez no passado, mas sempre tem um dedinho, né, Cezinha? A gente não pode ir pros Estados Unidos correr aí que você baixa e encontrar a gente nas provas, né? Eu não sei, é coincidência. Imagina. Ô, Cezinha, bom, deixa eu te começar aqui. Eu separei algumas perguntas, então eu vou te perguntando e você vai contando a história pra gente, tá? Tá. Durante essas várias lives que eu já fiz aqui, com todo mundo eu comecei, tipo assim, cara, como é que começou essa história de carro na vida de cada uma dessas pessoas? Como que começou com você? Lá atrás mesmo assim, quando você era criança, moleque, você já era maluco por carro, você já queria... Como que começou com você? Você lembra quando despertou a loucura em você? Puts, preciso mexer com o carro, pegar o carro escondido do pai? Porque todo mundo aqui tirou racha nas ruas do México, entendeu? Não foi na Marginal, nem no interior, nem nada disso. Quando começou com você, Cezinha? Puta merda, olha, vou te falar que eu era um santo até os 14. Quando eu fiz 15 anos, meu pai fez a cagada de me dar um carro. Por quê? Porque eu pegava com 14 eu pegava o carro na garagem e ficava mexendo ele daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra lá. Daí comecei a tirar o carro da garagem. Aí um dia eu resolvi dar uma voltinha no quarteirão. Aí no outro dia eu resolvi dar uma voltinha até a avenida. Tá aí meu pai, acho que falou, acho que tá na hora de eu dar um carro pra esse menino, né? Beleza. Eu até então, homem, não gostava de Fórmula, não me ligava em nada de carro. Mas depois que ele me deu o carro, cara, olha, vou falar, meu, ferrou tudo. Foi picado pelo bicho, cara. Nossa, eu lembro, a primeira vez era um Passat, né? Isso foi em 70 e... Deixa eu ver, 70 e 9? Não, 80. 80, em 1980. 81. 81. Daí eu peguei o Passatão e falei, pra onde é que eu vou agora, né? Pra onde é que eu vou? Ah, sei que eu catei a 23 de maio lá, cara. Naquela época não era que nem hoje em dia, né, meu? Puta, não tinha carro nenhum naquela Inhaca lá. Eu falei, deixa eu ver, acho que esse carro vai, né, meu? Deixa eu ver qual a velocidade que eu consigo. Nossa, eu dei 140, meu! Dei 140, fiquei todo contente. Falei, nossa, que coisa, que potência, que coisa maravilhosa. Daí, de lá, depois dos 140, deixou aí, ferrou tudo, cara. Ferrou tudo, mesmo. Aí comecei com os carros de... A mexer em carro, né? Ou você, por exemplo, você começou a mexer no Passat já? Não, no Passat eu mexia no som. Eu queria som. Eu tava, sabe, tinha uns tweeters desse tamanho, assim, cara, de caixa de som mesmo. Le som, le som. Não, a bosta era desse tamanho, assim. Eu mexia as merdas dentro do carro, cara. É o que eu falei. Eu te dava direto, não quer dizer, mas daí passou essa fase. Daí meu pai achou que era meio perigoso, daí ele falou, acho que eu vou trocar o carro desse menino. Me deu um Opala, que era da minha mãe. Aí fuleu tudo, né, cara? Seis cilindros já? Não, era quatro. Aí peguei... Era quatro. É, era quatro. Aí peguei e falei, porra, esse carro... Quanto que dava? Acho que 170, não lembro. Daí eu falei, porra, esse carro tava meio devagado. Daí soquei uma veba na bagaça, né, meu? No quatro cilindros? É, quatro cilindros. Ô, Cezinha, e quem fazia isso aí, essa época, pra você? Era... Lembra da Hotbirds? Lembro, Hotbirds, HB. Aham. Puta cê, velho, hein, meu? Puta esgrima, cara. Então, daí, levei lá, tudo contente, botei, fiz um quatro em um, um veber, comandinho, daí eu falei, não, isso aqui precisa, eu quero mais, eu quero mais. Daí, quando eu fiz 18, né, meu pai me deu, me deu uns seis cilindros, 250S, né? Aham. Daí eu falei, agora... E já era o Prata ou não? Não, não, era nada a ver. Aquele carro durou 45 dias, eu capotei ele na Faria Lina. O 250S? Capotei, coisa mais linda, cara. Que dó, que dó. Então, lá, fomos brincar, saímos da Pandora, fomos pra Faria Lima, daí aceleramos lá, quando chegou perto do Iguatemi ali, me atravessa, motoqueiro, cara. Pra mim, não catar o cara, eu saí fora, daí atravessei, passei na ilha, né, quebrou as quatro rodas, virou de ponta cabeça. Antigamente, Iguatemi tinha uma guarita, cara. Eu lembro, cara, do lado da banca, não é? Tinha uma banca ali pro lado e o Iguatemi do lado. E a guarita do lado. É, e daí era estacionamento ali na frente, né? Nossa, do jeito que eu vim de ponta cabeça, lá, dei na guarita, a guarita entortou todo. Cara, eu tava sem cinto naquele tempo, não. Não tinha nada cinto, né? Naquele tempo, ninguém se machucava, cara. Era diferente, isso é legal. Ponto a cabeça, fiz um cortezinho aqui, quebrou o tal, fiz um cortezinho, daí saí lá de dentro do carro, tal, olhei pro guarda, lá, falei, ô meu, desce aí, cara. Ele falou, eu não, você tá louco, meu. Daí eu sei que daí passaram, os amigos meus voltaram, me pegaram, levaram lá pra costurar a cachola, né, uns três, quatro, cinco cantinhos, aí eu só lá, depois que costuraram, né? Eu lá no cantinho, só escutando, chegou minha irmã e minha mãe. Cadê o César? Se ele não tiver morrido, eu vou matar ele. Eu falei, virgem, ali, agora? Por que que acontece? Quando eles foram, estavam indo pro hospital, passaram na frente do shopping e viram o carro todo fodido lá, né, meu? Daí, cara, eu falei, agora vai ser, né, meu? Daí cheguei em casa, meu pai pegou, olhou pra mim, só fez assim e foi dormir, meu. Foi ali que começou a merda, cara. Ali que começou a merda. Por que, César, começou a merda? Aí, esse carro foi lixo, você arrumou ele? Não, meu pai vendeu ele, daí ele me deu um Alfa Romeo. Ele me deu um Alfa Romeo porque ele falava que tinha muito freio nas quatro, roda, não sei o que lá, bastante coisa. Acabei cinco vezes com o câmbio, né, meu? Do Alfa Romeo. É o Fiat, né? Daí, meu pai não aguentava mais arrumar, ele me deu outro Opala a quatro cilindros. Ah. Daí, eu peguei... Achando que o quatro cilindros ia te trazer alguma responsabilidade, né? Daí, eu tinha uns primos na penha, uns primos loucos meus lá. Daí, tinha um amigo deles que tinha um seis cilindros que queria trocar porque gastava muito. Daí, nós trocamos o câmbio e o motor, né, de um pro outro. Daí, eu soquei o seis cilindros lá de novo na bagaça. Aí, daí, eu fui pro Edinho, né? Não, é, fui pro Edinho, fui pro Edinho. Ah, Edinho, Edinho já dá... Edinho dá a box... Stockbox. Stockbox. Isso. Daí, fui pra lá, começamos a fazer cabeçote, comando, tudo. Meu pai não sabia de porra nenhuma, coitado. Aí, aí, eu achei que eu queria mais, cara. Eu sempre querendo mais, eu tinha botando tripla, comando roletado, não sei o que lá, daí eu ia puxando... Ô, 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 Cezinha, como que nessa época, cara, conseguia comprar comando roletado? Da onde que saía essa ideia? Como que... Quem conseguia essas coisas, cara? Cara, tinha um cara chamado Vando, isso, foi em 86, por aí, 85, 86. Aí, esse cara conseguia, bicho. Ele mexia só com peça, ele trazia só peça, né? Daí, tinha umas bielas fantásticas, super old. Cara, que biela fodida. A biela era tão boa que não quebrava e os caras faliram, meu. É uma pena. Mas, então, ele trazia essas porra e ele conseguia o comandinho roletado lá, né? É. Daí, só que daí botamos as puta mola, cara. Eu dava uma puxada na marginal, tinha que parar pra trocar as varetas, né? As varetas, então eu tava tudo. Porra, cara. Até a hora que daí eu comprei as varetonas saradinhas e nunca mais tive problema com varetas. Mas aí já era um torpedo, já, esse carro já era forte, já. Já era, puta, fazia lá a raia. Quanto é que fazia... Que a gente tinha um ponto que a gente saía até debaixo da ponte. Eu não lembro se era 42 segundos, era um... Ô, Cezinha, debaixo da ponte que você tá falando, é debaixo da ponte Cidade Jardim? Não, da ponte da... Não, da ponte da 9 de Júlio, que é onde morre na marginal. Não, 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 não. Era da... Quando você vinha ali pela... Nossa, cara, me fugiu todos os nomes. Quando você vinha ali de Osasco, né? Tinha a ponte... Sabe o... Ai, caraca, o negócio tá feio. Onde tinha um... A idade vai chegando, Cezinha. Caramba, não é, cara. Jaguaré, jaguaré. Jaguaré. Logo que o jaguaré entrava pra marginal, ali onde entrava na marginal, a gente se alinhava e fazia, ou experimentava o carro e tal, até debaixo da ponte do... Da próxima ponte. Como é que era o nome daquela porra lá? Da ponte da Cidade Universitária? Da Cidade Universitária, isso. Daí dava 40... Era 42 segundos, se eu não me engano. Era um puta pequeno, né, meu? É, e eu ia sem capô, que tava fazendo scope. Eu ia sem capô com as triplas, tudo pra fora, cara. Passava nos comandos... É, mas naquele tempo não tinha tanto carro, cara. Passava nos comandos, com o carro tudo embaralhando, e se encapou, e os guardas só ficavam olhando, e os caras parados também, falando, porra, cara, eu tô parado aqui, aquele maluco lá, tá passando batido, meu? Os comandos... Alguma vez te pararam e deu problema ou não, Cezinha? É, uma vez pararam, mano. Pararam. Pararam? Aí foi todo mundo encostado lá na parede e tal, e duas vezes pararam, né? Eu já te conto, né? Aí todo mundo lá na parede e tal, os caras metendo a mão no saco, tudo lá, porra, esse final que vocês estão fazendo aqui, molecada, vai pra casa, vai namorar, vai não sei o que lá, foi, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Daí, daí resolvi, daí veio um cara, começou a onda do turbo, né, meu? Peraí, que porra, turbo, cara, essa merda foi americana. Era o... Quem que era? Era o... Puta, cara, até um segundo atrás tava na minha cabeça. Não era o Jaburão, não, né? Não, não, o Jaburão era dos carros originais, quebramos, quebrei um monte de carro, puta, depois me levava pra casa, cara. E aí eu sentado no carro dele, ele empurra com os pés no meu carro e alguém dirigindo meu carro, eu levava o carro pra casa, cara. Puta, que pariu, que cada merda, gente, cada merda. A sua esposa, Adriana, falou que vocês quase foram presos essa vez. Você vai contar aí. Não, essa é mais antiguinha, homem. Essa foi quando virou o turbo. Essa foi... Eu ainda tô nas piradas, ainda tô nas piradas. Tá, 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 então continua nas piradas, continua nas piradas. Aí tá lá, daí veio o cara, puta, como é... Era com esse, cara, como é que era o nome dele? Eu acho que o Sandro falou... O Sandro da Esporte, se você falou o nome desse cara na live, eu também não lembro. Alguém vai colocar aqui embaixo nos comentários daqui a pouco. Mas não leu os comentários, não que você vai perder a tua concentração. Bom, e aí, e aí? Aí apareceu o Ruco de CarroTurbo. É, daí fazia festa lá, daí veio o cara lá. Era com um S, cara, sabe alguma coisa. Bom, daí veio o cara lá, pô, vamos lá brincar. Eu falei, pô, mas não sei, é quatro cilindros, cara. Ele falou, não, mas eu tenho turbo. Daí eu pensei, porra, que merda esse negócio de turbo aí, caceta. Um quatro cilindros vai andar mais que um seis, porra. Daí, não, mas é turbo, tal. Eu falei, tá bom, cara. Pra mim bastava um carrinho de pipoca parar, começar a explodir as pipocas e já saia acelerando. Você imagina o cara me chamando pra acelerar, né, meu irmão? Aí, vamos lá. Vamos lá, alinhamos dois. Eu falei, você prefere parado ou andando, meu? Eu sabia que meu carro era bom, né, meu? Você prefere parado ou andando? Ele falou, eu falei, vamos parado, vamos parado, vai. Daí foi um parado, daí primeiro, eu tinha, o meu carro tinha câmbio de Ford, Ford, mas as engrenagens eram a do Dodge. Então, cara, da terceira pra quarta, era tão longo, era um buraco tão gigante que, meu Deus. Mas tudo bem. Como o cara que era o Saúva, ou não era o Saúva, o carro dele? Não, 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 era... Não era o Saúva. Não, não. O Jabu lembra, daqui a pouco ele põe aí, fica de olho aí. Tá, tá, tá. Daí, daí... Daí, aí, fomos lá, arranquei, primeira abriu um monte, segunda abriu um monte, terceira abriu um monte, estiquei a terceira, sete pau e meio, joguei, quarta abriu... Falei, nossa, que bosta que esse negócio de turbo aí, mas o que esse cara tem? Será que é gás essa merda aí? Daí, o cara chegou, daí ele parou lá, daí cuspiu a mangueira do turbo dele. Vamos de novo? Vamos de novo, cara. Fomos três vezes. Ó, o Jaburão tá falando que é o Ceará da Saveira Vermelha. Ceará, cara, puta que... Eu sabia que era... Bom, é SC, tudo a mesma coisa, vai. Tá bom, mas tudo bem. E daí... Daí, manda um beijo aí, Jabu. Se cuida, seu Leonardo, você para de me enrolar e faz aquela merda de andar logo aí, caralho. Você tá enrolando, diabo, caralho. Ele vai fazer uma live comigo aqui, ó. Eu fui pra Sam... Há pouco tempo atrás, eu fiquei um dia inteiro, dois dias com o Jaburão lá em São Paulo, no curso da Fultec, lá. É um figura, eu adoro ele. Nossa, gente boa pra caramba, só tá me enrolando pra porra, mas tudo bem. Ele é enrolado mesmo, viu, Cezinha? Pega no pé dele, cara. É um filho da puta. Pega no pé dele. Olha, sem comentários, cara. Sem comentários, né? Bom, aí continua a história, cara. Pelo amor de Deus. Pulou a mangueira do carro do Ceará. Três vezes, três vezes, né? E as três vezes eu esticando sete pau e meio na merda. E quando eu jogava a quarta, tudo furava, ele dava luz, parava, dói. Ele falou, porra, vamos marcar amanhã, né? Eu falei, vamos, cara. Mas você acha que você arruma isso aí até amanhã? Ele falou, é, arrumo. Eu falei, pô, tá bom, né? Vamos amanhã. Então, aí chegou no dia seguinte, né? Chegou no dia seguinte, fomos lá. Falei, puta, quer saber de uma coisa, cara? Eu ia abrir a tanto dele até quarta, até colocar quarta, que eu falei, meu, acho que eu não vou nem judiar da porra, né? Eu comecei a trocar de marcha a seis mil. Eu comecei a primeira a seis mil, segunda a seis mil, terceira a seis mil. Só que quando eu joguei da terceira pra quarta, o giro caiu demais, cara. Meu, o cara passou que nem uma bala, meu. Que nada é isso? Não faz isso, porra, cara. O cara tava uns trinta carros atrás, o cara passou que nem uma bala, meu. Que porra, esse turbo aí, né, meu? Aí fui buscando, fui buscando e passei dois carros atrás do cara, né? Aí o cara, pô, legal. Falei, pô, hoje tá bom o carro, né? Ele falou, vamos marcar sexta-feira? Falei, vamos, vamos marcar sexta-feira. Vamos, vamos. Eu te juro por Deus, cara. Eu tava todo dia naquela merda. Eu nunca... Quando chegou na sexta-feira. Eu nunca vi tanto carro naquela porra que nem eu vi aquele dia. Nunca mais. O cara era do lado parado, do lado direito, do lado esquerdo, em cima da ponta. E o cara acho que conhecia o Brasil inteiro, meu. Nunca vi um negócio desse. É o cara, não era você. Não, é o cara. Conhecia todo mundo, cara. Ele lotou, porra. Tinha as 40 mil pessoas na marginal, homem. Você não tá entendendo, cara. Você não tá entendendo. Pena que não tem um vídeo dessa coisa. Aí, beleza. Aí, fomos lá. Aí eu falei, ah, filha da puta. Hoje você não me pega, viu, meu? Daí eu falei, nossa, oito pau. Primeira, segunda, terceira e quarta. Daí ele não me passou. Aí ele chegou dois carros atrás de mim. Eu falei, ah, engraçadinho você, né? Engraçadinho. Mas daí, daí isso chegou, cara. Mas, olha, cara, eu nunca vi tanta gente, vixi. Tanta gente na marginal. Ô, Cezinha, e esse cara aí tava com carro turbo. Logo depois disso começou a ter mais carro turbo? Ou você ficou reinando um tempão ainda de aspirado? Daí vai vendo, vai vendo. Daí eu falei, pô, esse negócio de turbo parece que é legal, hein? Cara, parece que é legal essa porra. Eu falei, por meio das dúvidas, né? Daí eu conheci o Carlinhos do Dragster, né? Eu falei, eu vou botar um gászinho nessa merda aqui. Vou botar um gászinho nessa merda. Daí fomos lá, botou seis bicos, cara. 120 cavalos cada bico. Tá bom pra você? Daí ligou tudo, Cezinha. Vai lá, liga o carro. Liguei o carro, a marcha lenta. Eu sempre gostei de 1.200, mais ou menos. 1.200, vira, blá, 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 blá. Daí só fiz assim no botão, põe. Foi pra sete pau e meio. Falei, nossa, esse negócio é legal, hein, cara? Daí eu fui lá e põe de novo. Sete pau e meio, quebrou quatro pistão, quatro bierra. Era tudo original. Na oficina é isso, né? É, porque daí depois que eu comecei com a Super Old, né? Até então era original. Daí o Edir tirou o sarro da minha cara. Aí eu falei, puta que pariu, que porra, quebrou tudo a merda aqui, meu. Daí eu falei, agora não quero mais saber de aspirado, não, cara. Não quero mais saber de aspirado. Agora eu quero saber de tudo, meu. O que se faz naquela porra, num quatro cilindro? Imagina, não sei. Imagina, não sei. Isso, porque era no começo, homem. Daí saí do Edinho, foi pra um rapaz lá no Ipiranga. O nome dele era Fernando. Fernando tinha ele e o sócio dele, que trabalhava na GM. Eles estavam começando a mexer com o turbo, né? Daí tava todo empolgado. Aí foi que eu comprei a carroceria do... Do carro prato. É, e daí era de corrida, foi quando mudou pra Ômega. Aí tinha um monte de carcaça de Opala vendendo, aí comprei ele. Ô, louco, não, você tá pulando, não mudou pra Ômega, não. É, Ômega não. Não, nem existia Ômega. Não é Ômega. Mudou pra lugar da merda aí qualquer. Não, mudou pra tubular, tubular, pronto, pronto, pronto. Ah, tá, tá. Tubular, tubular. É velho, cara, é velho, é fome. Bom, daí comprei a porra do Opalinha. Tinha até documento, cara. Você tá pensando o quê? Ah, é mesmo? Tinha documento. Nota fiscal e documento. Daí, beleza. Aí fui lá pro Espiga. Espiga é o nome dele. Era Espiga e o Fernando. Aí fui lá, tal, não sei o que lá. Ele começou a mexer. Quem me indicou foi o amigo meu. Espiga, cara. O Espiga era no Cânduci. Não, era Ipiranga ali pra mim. Ipiranga? É. Por que que acontece? Eu saía da oficina e ia em cima do tampão. Sabe o tampão que tinha lá pra experimentar o carro? O tampão da Avenida do Estado ali? É, é, é. Eu ia lá. Então, daí fomos lá, né? Fui experimentar o carro e minha esposinha, né? Sabe como é que é? Namorandinho de novo, tal. Aquele amor todo. Eu, mulher, senta aí atrás e segura nos canos. É. Daí... Daí tô parado lá. Olha, é verdadeiro. É verdadeiro. Essa foi fogo, essa foi fogo. Sabe como é? O dia que eu conheci minha esposa, eu ainda tava com a tarbana branca, né? Deixa eu dar uma pausa aqui no turbo. Tava com a tarbana branca, né? Daí eu falei, porra, mexe o negócio no carro, eu vou experimentar o carro, e o cronômetro tem dois botões. É. Dois. Dois botões. Eu falei, esse pra começar, e esse quando eu falar, já. Tô apertado. Claro. Beleza? Entendeu? Entendi. Beleza. Fui lá com a cara, arranquei ali na marginal, tal. Aí, aperta. Ela apertou, puf, arranquei. Daí chegou lá embaixo, aperta, puf. É, olhei o cronômetro. Nada. Aí, você é burra, caralho. Você é burra. Você não consegue apertar dois botões? Porra. Primeiro dia, hein? Primeiro dia, tá bom? Eu acho que foi aí que eu ganhei ela. Eu também acho, cara. Só pode. Você ainda não tem outro... Foi aí que eu ganhei ela. Foi aí que eu ganhei ela. Bom, daí voltando... Ou ela ganhou o senhor. Vai saber, né? Quando eu... Puta merda. Deixa pra lá. Bom, voltando pro turbo, né? Voltando pro turbo. Aí, tamo lá. Foi testado no tampão. É, é. Foi testado no tampão. Falei, mulher, segura aí nos canos aí, cara. Daí, tô lá esperando abrir o farol. Abri o farol. Eu acelerei a merda. Foi, foi. Daí, fiz a curva lá. Daí, voltei. Voltamos lá. Daí, falei com ele. Ele me encheu alguma coisa. Daí, fui de novo. Fiz cinco vezes, né? É. Experimentar o carro. Na sexta vez, que eu tô parado ali esperando abrir a porra do farol, tinha uma moitinha aqui do lado, né, meu? Tinha uma moitinha. Daí, saiu um guarda, assim, com a arma, assim, na frente do carro. Para aí, para aí, para aí. Desce do carro. Desce do carro. Fris, caralho. Vai pro teu, né? Aí, aí, aí desci, desci do carro, cara. Documento, caralho. Falei, tá, tá, tá. Daí, e essa mocinha aí, essa mocinha aí dentro. Daí, a Adriana desceu também e tal. Daí, resumindo, guinchou a porra do carro, meu. Pô. Ginchou a porra do carro. Daí, fomos pra delegacia, chegou lá, era uma delegada. É. Aí, o cara chegou todo bravo lá, o polícia lá, ah, vocês rachadoram aqui. A delegada, olha, pode ir embora, porque eu não vou fazer boletim de nada aqui. Pode ir embora, pode ir embora. Ué? É, a delegada, a gente voa pra caraca. Devia ter feito um nome pra agradecer. Mas daí, daí, depois, daí, ele resolveu levar pro pátio, né? Tem um pátio lá, esqueci o nome lá, cara. Lá perto de Santa André, lá. Daí, levamos o pátio e deixou, ficou um mês lá, porra, do carro. Puta merda, já era o Opala Prata Turbo. Já era o Opala Prata Turbo, só que a turbina era embaixo. E você lembra, você lembra o que que tinha de preparação no Opala Prata Turbo nessa época? É, o comando era um roletado, o que era do aspirado. Mas tinha biela e pistão forjado já, ou não? Ah, não. Aí, depois, foi aí que eu comecei com as bielas e pistão, aí que veio a Super Road, veio a fudida, porra. Aí, aí, começou a ficar, a dar uma incrementada pra não quebrar, porque senão você gasta duas vezes. Você sabe como é que é essa porra aí, né? Aham, aham. Aí, beleza. Aí, depois de um mês, fui lá pegar, tinha dado uma chuva, enchia muito lá, cara, de água, e me fudeu a turbina, cara. Me fudeu a turbina. É. Daí, eu tive que chamar a plataforma, levou, daí eu tirei do espiga. Daí, daí eu levei aonde? Levei no Dalécio. Ah, é? Levei no Dalécio. Dalécio também era que nem São Paulo, ganhava tudo. Ah, eu lembro. Mas eu não sabia que o Dalécio tinha feito opala. Pra mim, o Dalécio tinha feito um gol, só. Fez, fez, fez. Mas isso, pô, tá, nós estamos falando isso há... 25. 25. 25, né? 25 foi quando eu fui pra arrancada. 25 foi de arrancada. Isso faz uns 28, 28 anos, cara. Daí, aí, beleza. Aí, o Dalécio começou a mexer, mas eu não lembro pro quê. Acho que ele não foi pra frente, mas eu não lembro. Daí, ele foi pro Gastaro, doido. Gastaro. Gente boa pra caralho. Gente boa pra caralho. Aí, eu levei lá pro Gastaro, daí Gastaro começou... Tanto é que em 95, eu postei no Facebook o filme de Guarulhos. Era o Gastaro que tava... Cara, eu tava esse dia lá, você acredita? Nesse treino eu tava lá, viu? Aliás, vossazinha. Você sabe a história dessa pista? Como é que apareceu essa pista do nada e sumiu do nada, cara? Então, cara. Essa pista aí foi o seguinte. Os caras estavam... Compraram o terreno, né? Aí, montaram. Só que ainda não tinha alvará, cara. Aí, é igual do Grandão, meu. É uma merda do Grandão. Aí, parou. Lá, sabe como é que é? Os caras querem dinheiro, né? É uma merda. Puta, aquilo foi uma pena, hein? Agora, sabe o que eu ia te perguntar, até? O Opala... Eu vi o Opala nessa pista e depois eu vi o Opala entre lagos. Essa época aí, alguma vez... Você chegou a instalar uma injeção eletrônica no Opala? Nessa época? Sim, no começo. Então, eu lembro disso aí. Mas que injeção era essa? Quem fazia isso, cara? Era... Jabu! Me ajuda aí, Jabu! Era injeção... Mas era uma haltec? Não, não. Era ir em alguma coisa. O Jabu já lembra aí. Eu até tenho uma foto minha com a minha filha mexendo no computador, ajustando a injeção. O problema é que a gente não sabia que a... Eu usava bomba... Electromotive. Electromotive. Ah, esses caras tão fodas. Esse Jabu é um banco de dados nervoso, o Jabu. Quem respondeu isso aí foi o Pascoal. O Pascoalito. Ah, o Pascoal... Ah, não, um beijo aí, Pascoal! Daí... Obrigado aí. Aí, a eletromotive e tal. Só que ele usava bomba de aspirado. Então, quer dizer... Puta! Você batia o dedo e ele ligava que era uma coisa de louco. Mas só que quando dava pressão... Não conseguia alimentar. Não conseguia alimentar. Ligava de volta. Daí ficou... Daí ficou... Daí eu fui pro Iastaro... Daí ele começou a botar a bomba... E a bomba era eletromatível. Puta! Apareceu um míssil. Porra, cara. Negócio assim, cara. Um dia são 20 amperes, aquela merda lá. Daí... Daí, beleza. Eu fui pro Iastaro... E ele socou lá cinco bombas de GTI. Aí o carro começou a andar, né? E daí o engraçado, homem... Que quando... Mas, você assim... Derretia essa época? Já era metanol ou não? Ou era álcool? Não, era álcool. Nessa época ainda era álcool. Era álcool. E o carro derretia de pobre assim ou não? Ou nunca derretia? Nunca derreteu, cara. Nunca tive problema de derretimento por pobreza. Punha tudo que dava de combustível... Não, em 32 graus de ponto. Você não tá entendendo. Eu adoro um pontinho. Adoro um ponto. Cara, você quer me deixar... Eu sou tão melhor, meu amigo, cara. Não, você quer me deixar contenta? Deixa eu tocar ponto na merda, meu. Deixa eu tocar ponto na merda. Eu lembro o dia que você falou... A gente tava lá nos Estados Unidos. Seu Cacá, vamos dar um pontinho no carro. Muito grandão aqui, né? Meu, eu sou chegado no ponto. Eu sou chegado. Eu devia andar com um instrumento mecânico a 70 graus de ponto. Eu devia usar essas coisas. É isso aí, meu Deus. Ai, cara. É isso aí, mano. Ai, beleza. Daí o Astero começou a acertar. Ficou do caralho e tal. Mas era pouca pressão, né? Era, acho que... 0,8, um quilo e pouco, né? Era pouca pressão. Daí, cara, você tá ligado que eu... Pressão e ponto é foda, né? Pressão e ponto é comigo mesmo. Aí, daí eu quis começar a botar pressão. Daí o Astero não queria. Daí não sei o que lá. Daí eu saí do Astero. Por que que eu fui? Tonhão. Tonhão, Tonhão. Fui pro Tonhão. E o Tonhão era o meu parça, né? Ele gostava das mesmas coisas. Mesmas coisas. Não gostava. Aí a porra começou a andar pra porra, né? Só que... Ah, mas ali é que virou um monstro o carro mesmo, né? Não, aí... E o engraçado, cara, eu queria contar, eu tinha esquecido, agora voltou. É que quando eu fui arrancado, aí os caras... Não sei o que, mas não tem categoria pra você andar. Falei, meu, me põe em qualquer lugar que eu só quero andar, caralho. Me põe em qualquer lugar, meu. Eu quero andar, eu quero andar. Daí os caras criaram a categoria força... Tração e tração e tração e turbolitro. E eu andava na força livre. Isso, isso, isso. Cara, eu tinha que andar em duas categorias pra matar minhas lombriga, né, meu? Aí, beleza. Aí, daí... Bom, agora voltando já, né? Aí, daí lá no Tonhão, né? Aí um dia eu cheguei pro Tonhão, falei... Tonhão? Ele falou o quê? Vamos tocar três quilos e meio nessa porra? Só pra ver o que acontece? Nossa, eu não sei não, hein, cara? Porque eu sempre andei quarenta e dois pés, assim. Dois quilos e oito. Eu queria três e meio. Três quilos e meio. Ele falou, ó, César, não sei não. Falei, ah, vamos testar pra ver o que porra é que acontece, né? Lá em Telagos. Nossa, meteu três quilos e meio na porra. Meu Deus. Cara, a hora que... A hora que é power glide e a primeira é segunda. A hora que engatou a segunda, desceu tudo, bicho. Desceu tudo. Ah, desceu. O virabrequim ficou em cinco... Eu tenho as fotos até hoje. Ficou em cinco pedaços, cara, o virabrequim. De seis cilindros ficou em cinco pedaços. As bielas, quebrada. Nossa! Era super old. Era super old. Era super old. Então, porra, cara... Daí eu vi que a pressão... Era problema no palco. Aí que foi que a pressão era problema, né? Ou seja, aí já era... Já era biturbo, né? É, mas... E quando entrou no Toyon já virou biturbo, não foi? Eu acho que sim, cara. Quando entrou no Toyon... Eu acho que foi desde o... Desde o Yastaro. Não, desde o Yastaro. É verdade. Era prata e era biturbo, tá? É, cara. Eu sempre gostei. Os caras falam... Porra, mas por que biturbo? Eu falei... Porra, é só pra ganhar escapamento. Porque entrar, entra. Agora precisa sair, caraca. Entrar, entra. Exatamente, cara. Isso aí, porra. Exatamente. Aí o negócio de ficar pra fora é pra pegar aquele ventinho fresquinho, gostoso, né? Não ficar aquele ar de dentro do cofre do motor lá. Aí os caras... Puta, e quando eu fui a primeira vez pra Curitiba, cara... Conta, Zezinho. Chegamos lá, porra, peguei uma puta chuva na estrada, né, cara? Pra variar. Cheguei lá, minhas turbinas tudo enferrujadas, meu. Foi puta merda. Daí os... O pessoal da Powertech, da... Daí os caras começaram a tirar sarro. Vê as caracolzinhas desse tamanhinho, né, meu? E titiquinho, a porra, tudo enferrujado. Falou... Vai se louco aí, que nem eu com o Ceará, né, meu? Vai se louco com essa porra do cara. A hora que botei na pista, fodeu, meu. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí, daí os caras falam... Pô, essa piroca aí, dessa turba aí, vou falar, né, meu? Marajá, você tá ligado que eu sou um pouco fumante, né? Quanto tempo passou? Quarenta... Ah, eu preciso fumar. Eu vou ter que ir pra pular. Ah, sei isso lá, hein, Cezinho? A gente tá... A gente tá esperando você. Aproveita pra pegar uma água aí, cara. Num fundo bem de casa, meu, cara. Você viu que educadinho, num fundo bem de casa. Lógico, Adriano, eu põe ordem aí, e aí tem que seguir, caboclo. Você sabe que a última palavra é sempre minha, né? Sim, bem. É bem assim. É bem assim. Ô, Cezinho, me conta uma outra coisa. Depois, eu lembro, tipo assim, por que você pintava tanto o Opala? Cada vez que eu vi o Opala, eu tava pintando uma cor diferente, um design diferente. Como é que era isso daí? Você sabe que eu nunca liguei pra isso. Meu negócio era andar. O resto, eu queria que se encerrasse. Meu freio, beleza do carro, é nem aí. O negócio é ter que andar, cara. Uma coisa por vez, mas sempre, em primeiro lugar, a potência, né? Vamos dizer. Aí, aí... E quem te enche o saco pra mudar o carro, então? Não, meus amigos, eu pinto pra você. Tá bom, então pinta aí. Aí eu vou botar, eu pinto pra você. Aí eu falei, tá bom, pinta aí. Só o capacete que foi a mesma pintura. Foi um menino que era meu fã. Ele falou, posso pintar pra você? Eu queria pintar pra você o capacete, né? Eu falei, tá... Quanto é, né? Ele falou, não, é de graça, de graça. Ele falou, tá bom. Ele falou, como é que você quer? Eu falei, não, já que eu não vou pagar nada, você faz o que você quiser. E é o capacete que eu sempre usei. Isso eu nunca mudei. Só a pintura do carro. Que bacana, cara, que bacana. Ô, Cezinha, me conta uma coisa, cara. Não vou voltar, mas no passado ainda. Você ficou um tempão, assim... Ah, acho que uns quatro anos, assim... É, sem fazer nada. De repente, a gente se encontrou nos Estados Unidos aí, né? Eu sei o Grandão. Ah, isso é mais agora, né? É, eu tô falando mais agora. Mas vamos voltar no passado ainda. Mas o que eu achei que... Porque aquilo marcou muito pra mim. Porque é o seguinte... O Grandão é um puta amigo meu, é amigo teu. E a gente é... É muito legal quando a gente se encontra aí, né? E aquela vez que a gente se encontrou, a primeira vez que foi em West Palm Beach, né? Que o Grandão tava testando pro começo dos anos, isso era dois anos atrás. É, canhando a porra. E você chegou e... E você chegou e viu tudo aquilo. Meu Deus, que loucura! E aí você me pergunta, mas como é que funciona isso, Cacá? Como que é isso? Cara, o que... O que que... O que que passou? O que que você viu que você ficou doido, assim? Você tem alguma coisa pra falar pra todo mundo que tava... Nossa, a evolução, né, cara? Que loucura do tempo que eu andava... Nossa, cara, nada a ver, meu. Da água pro vinho. É, né? Da água pro vinho. Cara, aquela tecnologia toda, sensor pra todo lado, cara. Aquelas turbinas que pareciam duas privadas, meu. Eu falei, que que é isso? Como é que o cara consegue encher essas turbinas aí, meu? Como é que o cara consegue encher, cara? Uma coisa mais linda. Puta, aqui tem acabamento. Nossa, é de fuder, cara. É de fuder. É demais, né, cara? É... Bom, mas me fala uma coisa aqui. O seguinte, vamos voltar pro passado, que as histórias do passado são boas. O Sandro... Sandro e Bruno. Sandro, Xuxa. Sim, sim, sim. O Sandro falou que tinha uma época na raia que você era um cão chupando manga. Aí ele começou a aparecer com a Fuca Turbo. Você lembra dessa história ou não? Ele apareceu com a Fusca do Luiz Turbo. Luizão, Luizão. Isso. Mas eu não... Eu lembro do Luiz só da arrancada. Já em Terlago, só. É, na Marginal eu não lembro. Você lembra na Marginal alguém que dava muito trabalho assim ou não? Os caras estão escrevendo aqui, Puma GTB. Você teve Puma, Cezinha? Eu fiz essa coisa aí, eu fiz. Sempre o meu sonho era ter uma Puma, cara. Mas não deu muito certo eu ir à Puma, cara. Não deu. Por quê? O que aconteceu? Não deu, cara. O carro dava muito problema, meu. Dava muito problema. Quebrava? O que quebrava o motor? Era carroceria ou alguma coisa? Não, não. Enxovia, entrava água. Eu falei, porra, que coisa é essa mesmo? Você é do submarino, essa porra aqui, cara. O carro eu acho maravilhoso, meu. Eu acho maravilhoso. Mas quando eu tive, cara, que decepção. Meu sonho era ter a Puma. Era ter a Puma. Tanto é, tanto é. Olha como é que... Meu pai tinha me dado... Isso foi depois que eu fiz outras cagadas. Aí meu pai tinha me dado uma caravan preta. Daí eu troquei a caravan preta pela Puma. Meu pai nem sabia. Cheguei com a Puma em casa, meu. Daí meu pai falou, o que que aconteceu aí, filho? Eu falei, não, pai. Eu troquei lá da Puma pra cara, avançar. E daí eu falei, meu filho, o que que é isso, filho? Como você faz um negócio desse, né? Mas daí ficou. Mas eu adoro o carro. Acho lindo o barulho. Aquele barulho original dela. Puta demais, cara. Mas não... Quando eu tive, eu falei, puta que decepção, meu. E fala aí nisso. Deixa eu falar um negócio. Você tem muito reloginho no carro? Não, eu não tenho. Hoje eu não tenho. Aliás, quase ninguém. Tem gente que tem ainda, gosta. Mas na arrancada hoje, como as Fulltech, todo mundo tem o painel digital, a gente acaba não tendo. Mas você, eu sei que era um tarado pro reloginho, né? Eu não olhava nenhum. Mas eu queria que eles estivessem ali, cara. Eu não olhava pra nenhum, porra. Nenhum. Mas tava tudo ali. Era uma pressão de freio, pressão do câmbio, temperatura do câmbio, temperatura disso, temperatura daquilo, e não olhava pra nenhum. A única coisa que eu olhava era o contagiro pra arrancar, meu. Ô, Cezinha, e quem montava câmbio pra você nessa época? Porque você andava de câmbio automático muito tempo atrás, já. Então, a porcaria não dava muita manutenção, mas quem me montava era o Paulinho Xotuque, lá no Brás. Sim. E socava vara, bicho. Socava vara. Tem uma história bacaninha desse negócio de câmbio, viu? Conta, conta, Cezinha. Vim pros Estados Unidos, já tava com o carro montado, né? Aí comprei uma caixa de óleo, 24 litros, né? Daí fui lá no cara ferrado da A1, cara. Nunca vi. Fui lá no cara, né, meu. Daí, pra comprar as peças disquinhos, essas coisas, né? Aham. Aí, eu falei, que conselho que... Ele comprei o conversor de torque, bicho, nunca... Eu tenho o conversor de torque também, que depois eu compro. Mas daí, eu cheguei e falei pra ele, que conselho que você me dá, né? Ele falou, olha, você pode usar qualquer óleo, menos o T e H, lá sem eu. Eu pensei, eu pensei, porra, eu comprei uma caixa dessa porra aí. Daí, o cara falou, tem qualquer óleo. Eu falei, eu comprei uma caixa dessa porra, esse veinho aí, acho que é porque é concorrente, né, meu. Aí, chegou no Brasil, botei, era, acho que cinco, foi pra sete discos dentro, né? Pra aguentar mais a porrada, né? Daí, eu tocava o T e H. Fritava os discos. Trocava os discos, botava o T e H, fritava os discos. Aí, só fritou... E você não lembrava, não lembrava que o cara tinha te falado isso aí? Eu lembrava, mas é que eu sou um pouco teimoso, né? Daí, daí, daí acabou o óleo, né, meu? Acabou o óleo. Eu falei, porra, cara, o cara falou que podia botar qualquer óleo, fui na GM e comprei o original GM. Nunca mais, nunca mais deu problema no caro do cara. E você trouxe a caixa de óleo dos Estados Unidos. Na bagulha. E, Cezinha, até eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você começou a ir pros Estados Unidos, você, o Grandão, vocês têm tudo mais de 60, né? a história é muito... 53, 53, não fode, cara. O Grandão ainda é mais novo. Tudo mais de 60. Então, vocês vão pros Estados Unidos há muitos anos. 86, desde 86. Então, você lembra a primeira vez que você foi pros Estados Unidos comprar peça de carro? Como é que foi essa história? Como é que você chegou? Aonde você foi, assim, ou não? Pô, lembro, na Action Performance em... Era em Orlando ou em Miami? Eu não lembro. Eu sei que veio eu, o Dadi, sabe o Dadi? De Minas Gerais? Não, não conheço, cara. Então, ele, o irmão dele, o Costa, o maluco do... do... Cristaleira. Puta merda... Amir? O Amir? Ah, o Amir, o Amir. Sim, o Amir do Danegete. É, da Cristaleira. Puta que pariu. O cara ligava o carro, quando tava frio, era cinco minutos até estabilizar a temperatura, bicho. Ele pegava... Nossa, se chovia, ele não saía de casa. Foi a Cristaleira. Daí tava nós. Ainda encontramos um amigo meu, Costa, que já morava em Orlando. É em Orlando, action performance. Existe até hoje, cara. Aí, aí fomos lá, comprei, comprei uma tripla, né? Foi aí que eu fiz. Isso foi em 86. Daí, aí eu comprei a tripla, tal, e comprei... Nossa, entrei naquela loja, vi aquele monte de peça, quase tive um infarto. Ó, é o seguinte, você viu o que tua esposa escreveu aqui agora? Acho que o pessoal não viu. Ela falou que já viajou com os pés dentro de uma roda de Opala, voltando dos Estados Unidos. Não, cara, é até vergonha falar, bicho. Cara, isso foi... Mas isso não é vergonha, cara, isso é vergonha. A minha, no meu casamento, eu fiz ela trazer um abafador da borla gigante, e toda vez que ela pegava a mala, a mala escorregava, e o abafador tava na lateral, e dava na canela dela. Mas eu não enganei, eu nunca enganei ela, porque isso já casou comigo sabendo que era assim, não é verdade? Você não tá entendendo, cara, eu tive um problema, foi na Lua de Mel, isso foi em 95, 93, 93. Cara, eu trouxe pneu montado, um jogo de pneu montado, com as... Você não tá entendendo? Daí cheguei lá pra despachar as porras, o cara lá, naquele tempo não tinha tanta enchição de saco, mas é que era muita coisa, foi aí que eu trouxe eletromotive, a bomba, eu trouxe tudo, coletor, quadrigete, trouxe tudo, homem, você não tá entendendo, que porra é que eu tinha, a minha, eu tinha uma sacola, que você podia levar, até hoje você pode, só que pesava 70 quilos, cara, 70 quilos, eu tinha que carregar ela segurando embaixo, pra não quebrar a alça, meu, aquela viagem foi uma coisa de louco, e na alfândega ainda, na alfândega, puta que pariu, chegou na alfândega, eu falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, vai um cada vez, que se passar o dois, perdeu, né, daí chegamos na alfândega, daí o cara, você tem alguma declarada? Não, com quatro, um jogo de pneu, grande, hein, as rodas de fibra de carbono, daí o cara, tem alguma declarada? Não, tá bom, então faz o seguinte, vem aqui, vem atrás de mim, daí tinha uma, tinha as várias, as coisinhas lá, daí pegou uma e me botou no final, né, ele me botou no final, o negócio tinha, o quê, uns 20 metros, não, uns 15 metros, e botou no final, eu botei todas as minhas coisas ali em cima, tal, falei, puta, a mulher tá lá na frente, até ela chegar, até ela chegar, vai demorar, né, né, aí, fiei tudo dentro do carrinho, peguei a mochila, o caralho, e fui pra frente, conforme eu fui pra frente, ela passou por mim, e foi mais pra trás, eu falei, vou embora, né, bicho, aí, aí saí, os pneus, saí, a porra, tudo lá, foi nessa vez que eu trouxe os olhos, daí saí tudo lá, daí, puta que pariu, daí eu saí, né, olhando pra trás, pra ver se ninguém vinha atrás de mim, daí, chegou ali fora, eu joguei, eu falei, ó, peraí que eu vou pegar a Adriana, né, daí tô voltando, vem a Adriana, ela que nem uma louca assim, vamos, vamos, César, eu falei, o que foi? Aí eu falei, eu passei também batido, então eu falei, vambora, 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 vambora. Ai, cara, eu decidi, mas é assim que tem história pra contar, César, meu Deus do céu, que demais, cara. Cara, nem fala, nem fala. E daí, o que mais? Nós tava falando, é do câmbio, depois que eu parei de botar a porra do TIF, nunca mais tive problema com o câmbio. Com o câmbio, perfeito. E o conversor de toque, daí um dia, quando o carro começou a ficar forte, eu falei, meu, vou comprar esse conversor de toque mais baratinho, é tudo a mesma merda, né, cara. Vou pagar o dobro, né, vou pagar o dobro. Vou botar esse mais baratinho, a mesma pegada, bom, botei, dei três puxadas, quebrou, né. Falei, cara, quebrava, quebrava o estator, ou ele embalonava, assim, que aconteceu? Ah, nem lembro, cara, nem lembro, sei que quebrava, eu falei, porra, o negócio é arriscar no caro mesmo, daí fui lá, comprei o carro, nunca mais tive problema com converter, é o mesmo que eu uso até hoje. E que marca que é, você lembra? A1. A1. É uma marca boa, super conhecida. Daí ele falou, que potência aqui tem? Eu falei, dois mil cavalos. Daí ele, justamente pra ele fazer tudo reforçado, né, meu? E foi mesmo, tanto é que eu comprei um que era esse inteiro, um tem a pegada, eu comprei dois, um tinha a pegada mais alta, outro tinha a mais baixa, o outro eu nunca usei, eu ficava emprestando pros outros, sabe? Entendi. Ô Cezinha, e você lembra qual foi a tua, a tua puxada mais rápida de todas, assim? Que pelo menos te dá a impressão, porque geralmente, a gente, as puxadas mais rápidas, são as que são mais coxinha, né? Tipo, pelo menos, a minha, as puxadas que vão mais retinha, ou é que você nunca tem uma puxada retinha, né? Você dirige igual um maluco, né? Cara, não sou eu o carro, cara, não sei, que tem merda, que não baba tanto, meu. Mas tava bom, o negócio ia acelerar, cara. E uma vez que eu tirei a porra, eu já respondo aí, né? Eu tenho que falar conforme eu lembro, porque se não, depois eu esqueço, mas já. E é só como é que é homem velho, né? Aí, daí, fui lá no Drax, e falei, eu quero abaixar o tempo, tira, tira as asas. O cara falou, você está louco? Tira essa porra, dessa asas, que não quer essa merda, eu tava segurando muito o carro. Aí fui lá, arranquei, passei no primeiro bump, no segundo bump, cara, a merda atravessou assim, cara. Ficou 30 graus, daí foi indo, eu falei, eu não vou tirar o pé nem fudendo, meu. Vou tirar o pé nem fudendo. Isso era treino, hein? Era treino. Cara, eu passei em 45 graus na linha de chegada, assim, daí, a hora que eu dei nos paraquedas, a merda acertou na mesma hora. Acertou. Acertou na mesma hora. Daí, os caras, e aí, vai ficar sem? Eu falei, não, pode colocar de novo, pode colocar de novo. Ô, Cezinho, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou conseguir parar a live, entendeu? Porque tá todo mundo aqui nos comentários. Cacá, tem a chave de novo a live, tem a chave de novo. Então, o que acontece? Só que o Instagram derruba a gente com uma hora. Vai dar uma hora em um minuto. Então, eu vou clicar no encerrar aqui, vou começar do zero de novo. E todo mundo que tá assistindo aqui, tem 520 pessoas assistindo. Eu vou sair, e vou entrar de novo. Então, eu vou sair, você já entra, e me manda um oi de volta aqui, e nós vamos continuar contando a história, tá? Que a nossa live é de 24 horas, segundo você. Essa é a deixinha pra mim fumar mais um cigarrinho. É, mas ó, eu vou encerrar, você entra e manda aquele oi, igual você mandou da outra vez, tá bom? Todo mundo que tá assistindo aí, ó, vamos sair, vamos entrar de volta, beleza? Vamos lá, vamos lá. Beijo.